...entrevista agora, que amanhã ela já tá no YouTube. Abraço pra você que tá vendo essa entrevista depois. Todos, é de segunda a sexta, a partir das 17 horas, Júnior Belo e Sarará sempre aqui. Oba! De vez em quando tem umas entrevistas, acabou de ter a do Damascena, né? Vocalista aí, que tá fazendo um trabalho legal no Além do Samba. E hoje estamos recebendo aqui o Civil. Amanhã, amanhã é dia 1º de abril, dia da mentira. Amanhã vamos estar recebendo aqui o Gamadinho nesse mesmo horário. E é verdade, né, Júnior? Amanhã é verdade. E é verdade. Tá aí? Então vai chegando, vai compartilhando. Vamos fazer um grande programa. Adriano tá aqui também. Tá aí com a gente. É o cara. O Zé tá aqui com a gente também. Franklin Nery, filho do Carlos Caetano, conhece? Franklin Nery não conhece. É, filho do Carlos Caetano, tá na nossa live. Abraço, mano. Silva Wagner curtindo a gente, o Anderson Souza curtindo a gente. Mas eu vou pedir pro Civil aqui até pra gente compartilhar. Eu vou pedir pro Civil, já que já tá aí com tudo certinho. Eu vou pedir uma música aí, Civil. O que que sai aí pra gente compartilhar aqui? Fazer uma que eu fiz lá em casa com muito carinho. Opa! Vai começar aí. Espero que vocês gostem. Parceria com o Gabrielzinho. Oba! E me beija Só não repara esse cheiro de cerveja E deixa Eu ter a chance de me desculpar E nunca mais tu vai me ver naquele bar Bebendo todas as rodinhas de mulher Quero cumprir os votos feitos no altar Tô disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta inecente vou negar Mesmo que adisse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo álcool pra beber teu beijo Mesmo que você diga não, eu insisto Mesmo sem o seu perdão Não desisto Se você só quer brigar Se você só quer brigar Depois de eu vacilar Se você não tem Amor suficiente pra me perdoar Ouça minha explicação Perdoa esse coração Que só quer voltar Abre essa porta E me beija Só não repara esse cheiro de cerveja E deixa Eu ter a chance de me desculpar E nunca mais tu vai me ver naquele bar Bebendo todas as rodinhas de mulher Quero cumprir os votos feitos no altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta inecente vou negar Mesmo que adisse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo álcool pra beber teu beijo E nunca mais tu vai me ver naquele bar Bebendo todas as rodinhas de mulher Quero cumprir os votos feitos no altar Estou disposto a fazer o que quiser Qualquer proposta inecente vou negar Mesmo que adisse o meu desejo Eu fico em casa pra sentir teu cheiro Não bebo álcool pra beber teu beijo Tá aí Vamos bater palmas aqui É, o homem começou a entrevista com tudo já, gente Começamos aqui com ele É o desligueio do... Sempre faço isso Ele tava cantando mais alto que tu Aí eu tava o desligueio dele aqui Essa a gente conhece É aí Curtiu, senhora? Essa aí Tá aí, gente Vai chegando, vai compartilhando Iniciamos já a nossa entrevista com o Civil E eu já vou começar aqui a minha linha do tempo Que eu gosto de fazer com os artistas Até pra conhecer um pouco mais a história E a primeira pergunta é sempre a mesma, Civil Quando é que começou? Postei o flyer que tu estaria aqui E vários Pô, que legal, Civil Pô, tempo bom tu se viu lá Na Lomba do Pinheiro e tal Fala um pouco do início da tua carreira pra gente Vai ser tudo novo O que tu contar vai ser tudo novo Porque eu te conheci ali com o Serrinha Com o Dodô Foi dali Então, tipo, eu perdi todos os teus anos 2000 Tudo que aconteceu ali Então tudo que tu falar vai ser de novidade pra mim Na verdade Eu comecei com um grupo lá da Lomba do Pinheiro Meu bairro O grupo Samba Nobre Samba Nobre Samba Nobre E daí a gente fazia muito pagode por lá, né? Meados de quê? Meados de 99 É 2000 A época do Dorinho, Toque de Mel É, um abraço pra eles, né? São referência pra nós E depois a gente montou o Pavade da Disney Meados de 2009 Olha Aí seguimos no pagode da Disney Mas sempre fazendo algumas coisas paralelas, né? Eu sempre, daí tinha contato com o Dodô Sempre tive, né? Nessa época aí De 2001, 2, 3, 4 Tu não fez parte de grupo Ou tu fez parte desse grupo que tu falou? Do Samba Nobre Do Samba Nobre Que era junto com o Beção O Beção, ele era do... Foi do Samba Nobre também Por que que o pessoal fala Ah, Beção e... E... E se viu Beção, e se viu Beção, e se viu Por que que o pessoal sempre liga os dois nomes? É uma dupla que deu certo, né? A gente... Se conhece há muito tempo E ele tinha um grupo lá Ele tinha o grupo Pegação Ah, entendi E eu tinha o grupo Samba Nobre Aí... Mas antes disso ele era do grupo Mistura Que é um dos caras lá do... Mistura é a escola nossa lá do... Da Lomba do Pinheiro É Aí o Beção entrou no grupo E eu era do Samba Nobre Aí depois ele entrou pro Samba Nobre comigo Aí depois o Beção sempre foi da... Correria Correria Aí ele entrou pro grupo Pegação E eu segui no Samba Nobre Até que a gente começou a fazer um pagode Desproporcional No... Sem pretensão nenhuma no... Lá na Lomba do Pinheiro Que se transformou no Pagode da Disney No Pagode da Disney Que não era um grupo Pagode da Disney A gente fazia um Samba lá Que começou sem querer E do nada tava inchando demais Lotado, lotado, lotado E daí a gente resolveu formalizar, né? Nessa época, Silvio, tu já fazia essas composições que tu faz hoje? Na época tu era mais músico Como é que era? Ah, eu já escrevia, sim Ah Eu tinha... Comecei a escrever, eu tinha uns 14 anos Sim Até no... Na época que... De 2000 Que tinha o CD aquele da... Da banca Da banca Que todas as bandas eram abastecidas pelo Louca Sedução Sim, o Lele e o Fofo Eles são muito... O Vitinho Caneta Caneta demais São mestres Mas naquela época eu já escrevia também, né? Daí o meu grupo tocava já as minhas É mesmo? É Caramba Aí depois no Pagode da Disney Ficaram músicas minhas do Bessão Aí terminou o grupo A gente fez os Parça Que seria eu e o Bessão Essa parte... Deixa eu até botar a câmera minha aqui Porque essa parte do Pagode da Disney Todo mundo elogiava vocês, né? Vocês acham que vocês tinham um Pagode na Saldanha, não tinham? A gente tocava na Saldanha O Pagode da Disney era uma coisa tão incrível Que a gente tinha Onze festas fixas na semana pra tocar Olha isso É coisa que tu não acredita 2009 isso Aquela época ali É Aquela época ali Até Que pegou fogo na Kiss ali 2013 Até ali a gente tocava demais Direto Caraca, velho É, eu ouvi falar do Disney nessa época aí Pô, o Pagode da Disney é lotado E tinha o Boteco da Cidade Tinha o Farroupilha lá também Do Zezé E falavam muito de vocês nessa época, né? Tava tendo aquele movimento Da Rádio Cidade A metrô tinha sido extinta Mas tava tendo um movimento Ainda até depois 2014 Que veio o Sertanejo com tudo Mas essa época aí Tava legal de trabalhar ainda, né? Maravilha Tipo assim, ó A gente tocou em tudo que deu pra tocar aqui Com o Pagode da Disney É, eu infelizmente Eu acabei não pegando O que que era o Pagode da Disney? Era tu? O Bessão Bessão O Shurek Que é do Sambatê Olha aí O Shurek Não sabia Que é do Sambatê Sim O Kleber Que é do Sambatê Também O Klebinho O Klebinho É Do Surto Bem dizer, o Sambatê Entendi Só que o Fernandinho Que é o velhinho Do Bandeiro Que hoje é da Banda dos Rádios Era também do Pagode da Disney Caraca E cantor tu e Bessão Eu e Bessão Caramba Tu vê, cara Tempo muito bom Que legal Você viu Que legal Deixa eu te pedir uma que saia Que era certo aí no repertório O que que sai aí? Do Pagode da Disney Essa aqui tinha no repertório Apresenta pra gente É, eu gosto dessa Tinha coisa, né? Sabe o que Sabe o que Ó, cortando aqui Botando a câmera em mim de novo Tem uma dele aí Que ele fala Pô, faz aquela Do Sem Compromisso Aquela do Sem Compromisso Sabe qual é essa, né? Pô, faz uma do Sem Compromisso Só tu sabe cantar essa Do Sem Compromisso Depois eu vou te pedir ela Se não for ela agora Pode ser agora Tenho tantas coisas pra dizer Mil motivos pra esquecer Se o amor não foi em vão Me dizem as palavras de um poema Que amar é um dilema Se é sincero o amor Você pode encontrar A paz no coração E sentir a emoção De estar com outro alguém Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor São almas tão claras Que a gente declara Quem ama com graça A festa se acaba Tão doce e inocente A gente se sentir A gente se sentir Ao lado de Deus A deusa do amor Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Já é civil aqui na rádio Nova metrô Caraca velho Essa da antiga hein Sarará Como é que é Sarará? Sem compromisso Falando de amor Sempre falando de amor Desculpa aí pelo violão O violão não é meu Se viu aqui no estúdio Da rádio metrô Muito obrigado a todos Que estão aí chegando E compartilhando Vai mandando seu alô Fala Sarará Vai que é contigo Toda a serrinha tá aqui Opa Minha família Toda a serrinha Dado Silva também tá na área Alô Carlos Alô Dado Temos que marcar a nossa Dado Silva aí Outra lenda também De Oliveira O que mais Sarará? Alô Dado Silva Alô Dado Abraço pro Sambatia E toda a turma do Sambatia Sandrinha Duarte Também tá com a gente Cássios Félix Grande civil meu bruxo Máximo respeito Eloá Cristina tá na área Vai lá vai lá Pode ir lá O que mais Sarará? Eloá Cristina Romário Marques Curtindo a gente aí também Cala Nogueira Sabra Zanato Também tá na área com a gente Homem das Canetas Jean Oliveira Curtindo a gente aí também Tem mais mensagens aqui Do Dodô Alô Tô na área Prestigiando meus reis Abraço pro Dodô Dodô Azevedo Dodô da Serrinha Mais conhecida Dodô da Serrinha Júlio Rei É o Rei Esse aí tem história também Esse aí Eu passei em dois lugares agora Me chamaram pra dizer Que tava assistindo Novamente Que legal gente Obrigado pelo carinho Obrigado gente Você que tá curtindo aí A nossa entrevista Lembrando que amanhã Já vai tá no Youtube Esse grande bate-papo Lembrando que amanhã Nesse mesmo horário Tem gamadinho aqui No estúdio da Rádio Metró Agora ele pegou Agora ele pegou Agora ele veio filho Sérgio Pra cima meu rei Que legal gente Vai mandando seu alô Vai mandando sua mensagem Estamos com o Civil Estamos em 2013 Estamos em Pagode da Disney Projeto que bombou muito Aqui em Porto Alegre E mostrou uma identidade Também né O Civil Vocês tinham muito isso Pagode no chão O pessoal falava muito disso Feito E eu queria que tu falasse Desse momento também De transformação Porque depois veio Uma roda de samba Tu e do Besson Eu queria que tu contasse Essa continuidade Na verdade O Besson Precisou se afastar né Por causa do serviço Do Pagode da Disney E daí eu Bah não Me senti à vontade Naquele projeto De cantar sem ele Porque foi uma coisa Que nasceu com ele junto E Aí eu não Me senti à vontade E Fiquei segurando até O rapaziada Conseguiu um outro Pra pôr no lugar E saí Daí a gente formou Os parça Que foram mais alguns Anos Que na verdade Ele é o meu eterno parceiro né A gente tá Junto sempre Aí Como ele tem essa Questão do trabalho dele A gente deu uma Afastada um pouquinho Por causa disso né Eu tô Trabalhando com o escritório Da Lisbon Sim E eles que estão Cuidando das minhas coisas Aí Silvio Eu quero que tu conte agora Então esse Esse passo a passo Porque Um pouco antes da pandemia Vem A cheiro de cerveja né Eu acho que ali Eu posso estar errado E daí tu me corrija Ali foi onde O pessoal começou A prestar atenção Nas tuas composições Eu já vinha antes Fala um pouco dessa parte Até pra gente iniciar A carreira solo do civil Eu já tinha algumas músicas Com outras pessoas gravadas Mas O cheiro de cerveja Foi Foi que deu Que o pessoal Te conheceu mais E eles não sabiam Que era a minha música Que aqui no sul Tem Ainda tem Essa situação aí Que Os grupos não tocam Algumas músicas Hoje já Tá mudando né Graças a Deus E talvez A cheiro de cerveja Foi uma das Que incentivaram Porque Muitas vezes Eu ia nos lugares E as pessoas Estavam tocando a música E não sabiam Que era a minha Caraca E eu também Não manifestava né Aham Aham Só discreto E daí O pessoal Tocando a música Tocando a música Tocando Aí depois Que eles descobriram Que era a minha Tá E essa situação Assim foi Tu fez O Buraka contou Isso né Eu não vou me lembrar Agora Mas o Buraka contou Foi no futebol né Ele foi Ele ouviu Eu quero essa música Fala pra gente Como é que foi isso Aliás vou te perguntar Como é que foi Essa caneta Com o Gabrielzinho Que ele é de gravata aí Tu é daqui Como é que foi Que rolou isso Na verdade O Cheiro de Cerveja Era uma música Que era pra mim Ter feito com o Thier Olha aí Eu não ia Eu não ia mais escrever música né Hum Eu até rasguei um Um caderno Cheio de música Caraca E eu não ia mais escrever Aí tinha uma festa Do Pagode da Dino Que já era o Sambatier Aham No No Gato Félix Eita E o Thier me chamou No camarim lá E ele falou pra mim Pô Tu escreve música Não mostra música pra mim O que que houve Daí eu bati Não tem mais nenhuma música Rasguei o caderno Aí ele disse Vai lá no hotel Pra escrever uma música comigo E daí eu falei Tá vou E eu não tinha nada Pra mostrar pra ele Uhum Nada Aí eu fui pra casa E comecei a escrever Algumas coisas Que estavam vindo Na minha cabeça Que talvez fosse Do meu caderno Que eu tinha perdido Uhum Foi me vindo Na cabeça O A cheiro de cerveja Que era outro nome Não Era Eu insisto Aí no fim Não consegui encontrar o Thier Mas aí Ficou a música ali E daí eu tava Na casa do Luiz Adriano Cheguei lá E o Gabrielzinho Tava lá com o Vitor Góes Olha aí Mas aí Eu já sabia Que tinha um guri Que estava escrevendo Mas eu não conhecia ele Aí nos apresentaram Ali e tudo Aí a gente trocou O número Daí eu tava falando Com o Dega E com o Luiz Adriano Mostrando Algumas roscas Ali E ele falou Se viu Vamos escrever Eu escrevo também E eu disse Vamos escrever Bora A gente A gente trocou O número Mas ficou Naquilo ali Aí na semana Seguinte Ele me chamava No antes O Gabrielzinho E aí se viu Vamos escrever Eu disse Tá vamos Tem uma primeira Não Não tem E tu tem Não Não tem Ninguém tinha primeira Ah vamos escrever Não tem Quando veio Eu disse Pá meu Eu vou escrever Com ele Pô meu Eu tenho essa aqui Que eu ia fazer Com o Ti Mas faz aí Eu vou te mandar Vou mandar a primeira Pra ti E daí ele ficou ali Vai Ele é diferente Da música que eu faço Ele disse E pegou pra fazer Aí daqui a pouco Ele me mandou Me beija Não repara esse cheiro Daí eu liguei pra ele No vídeo Eu disse Bá meu velho E a gente pegou O violão Ele pegou O violão Peguei outro E a gente Seguiu fazendo a música Caramba Que legal Isso anos depois Da situação do Gato Félix Ou meses depois Anos depois Anos depois Acredito Gato Félix Foi muito tempo atrás Anos depois Que louco Que louco E daí a gente fez Uma outra música Eu e o Gabrielzinho Que eu não me lembro Batei o cheiro de cerveja E ele disse Bá Se tu gostou Vá Eu disse Não Deixa essa música Deixa Aí um dia Eu fui no boteco Do Ronaldinho E a gente Tava ali Tava tendo um samba Lá Acabou o samba A gente ficava ali Tomando uma gelada Na resenha Eu disse Vou mostrar uma inédita Pra vocês E mostrei A música Cheiro de cerveja E nisso Tava o Lu Do Natal Tava junto lá Um abraço pro Lu Alô Lu Abraço Lu E o Lu Tava ouvindo a música E pediu pra eu Cantar de novo E ele gravou Ele fez um vídeo Uhum Aí depois a gente conversou E daí ele Sempre me falando Bah meu Essa música aí Bah essa música aí Ele até mandou pra Pra alguns amigos dele E daí eu não me lembro O que aconteceu E daí a gente tem O Botafogo Um time nosso Um grupo que a gente Joga futebol na Zona Sul Uhum E virou a música E virou a música Do grupo lá Sempre que a gente Tava na resenha Fazia o samba E todo mundo Cantando cheiro de cerveja Todo mundo cantando Cheiro de cerveja E quando chegou O Braga aqui Ele veio pra fazer Uma festa aqui Fechada Uhum E ele foi com um amigo Nosso lá O Rafa Maria E daí ele começou A cantar umas músicas dele Lá inédita até E quando eu cantei Cheiro de cerveja Já todo mundo Cantava ali Do Botafogo E ele pediu Pra cantar de novo Cantei Aí quando ele foi embora Ele pediu pra me mandar Escrita a música Caraca E no outro dia Na festa Que a gente tava juntos Na festa fechada Ele já tava cantando Caramba E no caso Eu até tinha falado Pro Gabrielzinho Ô Gabrielzinho Eu vou tá numa resinha ali E vai tá o Braga Daí ele disse Ah meu Eu vou tentar ir Mas aí não conseguiu Sim Porque ele Ele gosta assim De ter o relacionamento Uhum De fazer essas conexões Daí ele não conseguiu ir E foi assim que aconteceu Que legal Aí ele pediu pra gravar Foi lá pro Prata Gravou com o Prata Não Daí ele cantou a música ali No evento Hum Aí isso era Outubro Acho Era outubro Dia 21 de novembro Ele me ligou Dizendo que queria gravar a música Caraca Aí eu falei Bah é tua música E aí graças a Deus Que legal Que legal É essa história Então E aí logo depois Teve a pandemia Aí começou a pandemia Logo em seguida Novembro de 2019 Isso Ou 18 Eu não vou lembrar Porque eu confundo O cheiro de cerveja Com quer saber de uma coisa Eu acho que é 19 É 19 E aí logo em seguida Vem a pandemia Em 2020 Entendi Isso Entendi Tá aí gente Estamos aqui com Civil Como é que tá aí a live O pessoal que tá mandando mensagem Tá mandando abraço Pro nosso amigo Acho que vieram retirar ingresso Aqui também O pessoal que tá aí com a gente Romário Marques Tá aí com a gente Anderson P A Lene Suíça Tá aí Bessão Daniel da Silva Estamos falando de ti aqui Tá com a orelha vermelha aí Alô Civil Grande abraço irmão Sucesso meu brother Abração rapaziada da metrô Alô Sarará Abração Marquinhos PGE Pega essa Tá aí ó Marquinhos PGE Pega essa Que legal Vinícius da Lisbon Tá aí curtindo a rádio da metrô também Estamos mandando toda a energia aí Lisbon Fênix Curtindo a gente aí também Caneta de ouro Vitor Lima com a gente Alô Civil Abraço mestre Diz ele Pô Vitor Lima Tamo junto também Muito obrigado Sérgio também tá com a gente A música diz ele Todo mundo aí Gente obrigado pela companhia Viu nessa tarde de quinta-feira Dia 31 de março Estamos aqui ao vivo Diretamente em Porto Alegre 20 graus agora na capital gaúcha Estamos com um grande compositor Grande música Agora iniciando uma carreira solo Primeira vez solo né Civil Primeira vez Primeira vez solo né Porque quando saiu Fez uma dupla lá com o Bessão Depois começou a fazer alguns pagodes Mas solo agora É a primeira vez né E tá rápido hein Porque eu entrei lá Já tem videoclipe Já tá tudo montadinho lá Pois é graças a Deus A moneta A moneta A gente vai falar sobre isso né Bessão Vamos falar sobre isso Ô Civil Quero mandar um abraço aqui também Pra Fernanda Que tá ligado diretamente do Rio de Janeiro Gente WhatsApp aqui ó Fernanda Rafaela Todo mundo tá aí no WhatsApp Obrigado pela companhia Estamos aqui Hoje o pessoal tá pedindo música Tá pedindo música Tá pedindo música E tem um recado possível aqui ó Dani Silva Sábado é tudo nosso hein Civil Com certeza Tô sabendo Tô sabendo A gente vai falar aí Que não escapa nada É A gente vai falar Ô Civil Vamos fazer mais uma aí Bora lá Contigo Agora é de cavaco gente Agora o homem tá armado aqui Não aqui tá bom Aqui é legal Vou fazer uma música aqui Alô Vitor Lima Desculpe não cantar como você né Música minha é do Nardes E do Pingo Zoeira Meu parceiro Gravada pelo Vitor Lima Olha aí Vitor Hoje a bomba explodiu Eu descobri que você Tem outro alguém Chorei Eu entrei no seu perfil Aquela foto surgiu Eu te chamei e você Não disse nada Talvez eu não dei o valor Talvez não fui homem pra te merecer Mas te peço por favor Escuta esse áudio que eu vou te mandar Chorei Do eu Ao ver que quem te fazia feliz Não era eu Desabou meu mundo Ei Eu sei Mas tô aqui pedindo pra você considerar Faço tudo pra gente voltar A bomba explodiu A bomba explodiu Tu sabe que eu tinha esquecido que era tua Se viu Nossa É Nardes e quem? Pingo Abraço pro Nardes Abraço pro Pingo voando aí também Novo projeto do Virozoeira Estamos com um ouvinte aqui Sarará Vem retirar ingresso aqui Ó o Wagner Silva Que tava na live aqui Vem retirar ingresso aqui Sarará Aí os ingressos duplos aí Pra ele que ele ganhou dois Sarará Tá aqui ó Vai curtir aí O show do turma Viu gente A Rádio ao Metrô é aqui na Zen O pessoal passa aqui E pega os ingressos Viu Então Abraço aí pro Wagner Bom show A gente vai tá lá na frente Viu Wagner Tá aí ó Retirando os ingressos aí Bom show Bom evento Aí se viu É Tá aí Valeu Valeu Wagner Obrigado viu Obrigado pela audiência Tá sempre com a gente Tá na live Tá no aplicativo Tá no WhatsApp Tá em tudo Eu mutei o Sarará de novo aqui Que o Sarará tava cantando A bomba explodiu aqui mais alto Com o Civil Agora tá tudo certo Explodiu né Explodiu Ó coisa linda Civil Abraço pessoal Que tá no WhatsApp aí Pessoal que tá na live também Obrigado pela companhia Rádio ao Metrô ao vivo Aqui diretamente da Zen Sérgio Clem É fogo hein Adriano Nascimento também Salve salve Civil Vitor Lima Grato a vocês Por esse presente Adriano Nascimento Legal hein Manda bem Civil Grande nome né Civil Falando agora Grande nome surgindo No nosso mercado né Vitor Lima né Eu fico muito feliz Pelo andamento Que tá a carreira dele Eu sou um cara que Sempre que eu vejo Algum progresso dele Eu chamo ele pra falar Turnei em Sampa agora Eu chamo ele pra Que eu acho legal Dar um incentivo né Sim É um baita do cantor Abraço pro Silvinho Divulgador Tá ligando aqui também Alô Silvinho Silvinho tá ligando aqui ó Alô Silvinho 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 Divulgador aqui Ligando aqui também Mas Silvinho né Silvinho é lenda também né Esse aí mande mais Alegre 17 horas 32 minutos Agora o ponto Que eu quero que tu fale Como é que foi Esse Essa ideia De solo Essa turnê no Rio Me fala Me faz essa linha do tempo Audiovisual Vem morar comigo Conta pra gente Um pouco dessa Dessa fase Da tua história Mais recente Na verdade Esse projeto Seria com Foram os parças Olha Só que Como ele tem Os compromissos dele Uhum E O Gustavo De Boi Que trabalha com a gente Também Alô De Boi Na Lisbon Abraço Ele Ele trabalhou No pagode da Disney Ele sempre esteve envolvido Ele sempre trabalhou Comigo Uhum E daí Ele me falava Bah cara Tem que fazer Uma parada tua Tem que fazer Uma parada tua E eu não tava Por nada Na verdade Ele precisava De umas músicas Eu escrevi E mandava pra ele Eu tô com um projeto E ele sempre me Chamando pra mim Fazer um trabalho Sim Aí chegou um dia Que Tá Vamos lá Aí a gente A gente foi No estúdio Mostrei Umas músicas Pra ele Aí levei Esse cara lá Fizeram arranjo Tudo E depois A gente foi Pra reunião Pra ver O que Ficaria bom Pra Pra mim E o que Ficaria bom Pra empresa E a gente Fechou Tudo Perfeito E A ideia Do Rio Essa do Rio Boiei Como é que Funcionou Essa ideia Do Rio O de boi Foi pra lá Fazer uma tour De coisa Que nem eu Tipo assim Todo mundo Quer dar um Rolê no Rio Uhum Mas coisa que Não tava Nos meus planos Assim Isso que já Tava com música Tocando lá E tudo Mas Melhor meu Tu tem que ir Aqui não dá Não que não dá Aqui dá pra te fazer Mas vai lá Lá eles vão Ver as tuas músicas Lá vai mais longe A tua música Depois tu vem pra cá Volta Faz aqui E daí Eu disse Ah meu Será Ah vamos tentar Daí a gente foi lá Pra fazer A gente gravou um clipe Primeiro Gratidão Gratidão É Tem um clipe Antes desse Ele morar comigo Lá no Rio Uhum Aí a gente fez E ficou lá Uns tempos Aí a gente já chegou No Rio Já Eles foram antes Aí quando eu cheguei Já tinha uns picos Pra mim tocar lá Que maneiro Tinha o pagode do PH Lá o primeiro Que eu toquei Uhum Muito grato Muito grato Esse cara Gente finíssima E daí assim Foi expandindo Daí já tinha o Braga Que eu já conhecia Por gravar a música O Thier Me deu uma moral Lá no Bar do Zeca Maneiro Grato Mas só gratidão Por essa rapaziada A rapaziada do Balacubaco Sempre me fortalecendo Direto Toda vez que dá Eu vou no pagode direitos Nandinho Nandinho Qual o nome do outro? Naldinho Naldinho e Marcelinho Marcelinho e Vinicinho Vinicinho continuava Orelha Rapaziada toda Legal Eles tão sempre me fortalecendo Quando eu to no Rio Aí depois conheci Um outro cara lá O Paulo Magalhães Que me levou No pagode da Tia Gessi Opa Até depois Conheci o Xande de Pilares Lá né Lá no No pagode da Gessi Não, eu conheci ele No pagode do Balacubaco Mas foi no outro dia Que eu Tinha saído do pagode Da Tia Gessi Aí depois voltei lá Pra gravar O Vem Morar Comigo Gravou no Rio Aquele clipe? Gravei no Rio Os dois clipes Maneiro E daí tá acontecendo Eles tão lá né Hoje O pessoal tá lá Essa gratidão Em Vem Morar Comigo As duas são tua? Minha e do Pingo As duas As duas? Que legal cara Que legal Aí a gente tá tentando né Que legal Tá legal Tá legal Tá demais gente Eu vou mostrar aqui O pessoal que tá curtindo A Rádio do Metrô Nesse exato momento O videoclipe Vou tirar o som aqui Senão no Youtube Vai cair tá gente Mas assiste aí Um pouco desse grande trabalho Que tá saindo aí Do Civil Você pode entrar lá No canal oficial O Civil E já curtir aí Esse grande Civil podemos fazer ela? Podemos fazer Vem Morar Comigo? Então tá aí ó Gente vamos curtir agora O som com o Civil Civil que tá aqui No estúdio da Rádio do Metrô Então ao invés de eu colocar O videoclipe A gente vai fazer diferente A gente vai fazer com ele Cantando esse som Que é a nova música de trabalho Que tá tocando aqui Na nova metrô Inclusive você pode pedir aqui Na nossa programação 17 horas 37 minutos Vem Morar Comigo Com o Civil Aqui na nova metrô Bora lá Sucesso Pegue uma cerveja A janta está na mesa Vamos celebrar a nossa vida Um brinde de primeira Curtindo a noite inteira Hoje a festa é na nossa cama Já liguei o ar Pra ficar geladinho Que a gente vai suar E acordar os vizinhos Ouvindo de javã Amando até virar manhã Por favor me beija a boca Que louca Já incendiou Debaixo dos lençóis Não tem pressa amor A noite é só pra nós Eu quero ficar Pra ser pra ser Pra ser pra ser contigo Agora é ser o amor Vem morar comigo Já incendiou Debaixo dos lençóis Não tem pressa amor A noite é só pra nós Eu quero ficar Pra ser pra ser contigo Agora é ser o amor Vem morar comigo Pegou mais Aí Gente O Civil Aqui no estúdio Da Nova Metrô Que maravilha Que legal Que legal Esse é o som Que tá tocando aqui E vou colocar mais uma vez O videoclipe Pra você curtir aí Deixa eu baixar aqui Videoclipe do novo trabalho Do Civil Que você pode pedir Aqui na programação Estamos tocando diariamente Tá aí ó gente Gravado no Rio de Janeiro Isso Civil? Isso Nome da modelo qual é? Eita Camila É Camila Camila Tá aqui ó Gravado no Rio de Janeiro Ficou muito bacana Você pode curtir Lá no canal oficial E o que que tu tá preparando Civil Vamos falar disso Vem mais single Tem um audiovisual aí Tem projeto sábado também Que a gente precisa falar Mas assim O que que tu tá pensando Em fazer Agora nos próximos Após esse trabalho Que tu lançou agora Na verdade Eu já Eu tenho mais algumas músicas Que elas já foram gravadas E elas estão disponíveis No Spotify Nas plataformas Sério? E eu não trabalhei elas ainda Olha Mas como É tudo muito isso Antônio né Sim A gente tem que tá sempre Produzindo Tempo todo o material né Daí eu continuo escrevendo Sempre escrevendo E sábado A gente vai gravar Um pagode né Na verdade A gente vai fazer um pagode Lá no No Bodegas Bodegas Tem que conhecer o Bodegas Aqui na Cidade Baixa Conhecer lá Não sei o que Sua amigo Cris A gente vai fazer um pagode Lá E E no meio do pagode Vamos incluir Algumas músicas Talvez Algumas inéditas Eu até tava Acertando lá Com o pessoal Da Da banda E vai entrar Uma Duas Inéditas Assim No meio do pagode Vou tocar músicas Que eu gosto né Fechou Olha Silvinho Alô Silvinho Juntos Silvinho Aí Eu queria te perguntar Deixa eu botar a câmera em mim Aqui que eu queria te fazer Essa pergunta Quem é a tua banda? Gostei muito Da parte da percussão Ali Quem é que tá Naquele áudio Do Vem Morar Comigo É daqui Ou é do Rio? Do áudio Do Vem Morar Comigo É o Ariel Eita Ficou bom demais Cara Dodô né Dodô tá ali Gente Tá bom demais O velhinho Do pandeiro O Dega Acho que o Dega Tá junto O Dega tá lá também Gente Pra quem não sabe Deixa eu só botar Deixa eu mostrar pro pessoal Silvinho Deixa eu mostrar pro pessoal Essa percussão aqui Deixa eu mostrar pro pessoal Essa percussão aqui De qualidade Aí Um brinde de primeira Curtindo a noite inteira Hoje a festa era a nossa cama Eu já liguei o ar Pra ficar geladinho Que a gente vai chorar E acordar os vizinhos Ouvido de Japão Agora até virar manhã Por favor me veja a boca Que louca Já incendiou Bom demais Bom demais Bom demais E o Dodô com aquelas caras As caras e bocas de sempre Né E o Bolacha Acaba aqui Bolacha Bolacha e Jolim Ô Bolacha Abraço pro Bolacha aí Cara Que legal É um time pesado Né E eu no banjo Jolim né Tô no banjo Que legal Civil Vamos falar um pouco aqui Antes da gente finalizar Essa entrevista Queria que tu falasse aí Das composições também Tem artista vindo com música Música tua também aí Tem mais novidades Que a gente vai ficar sabendo O Grupo Seleção Gravou uma música minha Verdade Tá no novo áudio deles agora né É Vamos pro trabalho do Seleção Braço pro Thiago Rocha Os parceiros Esse limite O Grupo Seleção Virou zoeira Gravou uma música minha também Ó No áudio visual lá da ilha? No áudio visual Não Nunca era Que eles gravaram Que era numa casa Ah sim sim Foi dentro da pandemia Eu acho que eles gravaram né Isso Gravaram uma música minha Do Pinho Cleverson Luiz Olha Gravou Gravou um áudio visual Uma música nossa Tu e dele? Vinha dele Do Dodô E do Roger Neves Que maneiro cara Que a gente escreveu lá em São Paulo Eu vejo os stories Vocês lá se encontram De vez em quando Lá Luiz Adriano Agora tá lá Os encontros agora Viraram mais lá né Do que aqui né Você viu É verdade O Cleverson Luiz É um Bah Sou muito grato E é um cara que eu conheço De um bom tempo Considero meu amigo De verdade Um dos amigos Bons que eu tenho Na música Que Baile é sensacional Ele é gente fina né Gosto muito dele Marquei ele hoje Num post aqui Fomos numa resenha Lá com ele Que a gente conheceu Sombrinha Conheceu Muita gente Resenha com Hombrezinho Salgadinho Netinho de Paula Fomos no programa dele Que legal O Cleverson Tu foi como banda Do Cleverson A gente foi lá A gente foi pra curtir Com ele Era uma resenha Uma festa Pro Sombrinha Entendi Foi Legal Ele tá fazendo No templo lá De vez em quando Ele faz uns pagodes No templo É o Cleverson Barra Em São Paulo Ele é muito Que legal Cara Que legal Desde da melhor qualidade Pegou da melhor qualidade Canta muito Canta demais E daí A gente fez Duas músicas Eu e o Cleverson Essa aí Que é O Meu Novo Caminho E uma outra Que é uma história Divertida De um amigo nosso É Não sai aí Não sai 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 Vamos ver aí Vamos ver se vai aparecer O amigo A história Vamos lá Vamos aqui Civil Aqui agora são 17h45 Uma grande entrevista Com o Civil Vai Civil Que é contigo O Cleverson Também Mandou um abraço Falou Cleber Clebinho Presidente Isso Essa música aí É uma história De um amigo nosso Civil e Cleverson Luiz Isso A gente estava Numa festa Que as mulheres Não falavam O nosso idioma Ih gente Ai Que calpicou Daí rolou né Cansa Veio de longe Cruzou terra Quase fui seu Quase fui seu Me deixou queimando em brasa Na dança Seu sorriso e o seu jeitinho Me balança Me balança Foi lindo Maravilhoso Maravilhoso Ter você aqui Sintonia Na troca de olhares Pra tudo acontecer Nosso mundo era nós dois Sem espaço pra mais ninguém Não pensamos no depois Não pensamos no depois Nosso clima Foi além E aí Tá aí O Civil Aqui na rádio Nova Metrô Tá aí Mais uma Mais uma dele Mais uma música Tenho aqui Boa caneta Boa caneta Refrão bom Refrão bom Tem aqui A pergunta Já estão de sacanagem contigo Clebinho Sambati Júnior Pergunta pro Civil Se ele vai ir pro sindicato Depois da entrevista E mandou um monte de KKKKK Eu até queria É piada interna A gente vai ficar boiando Eu até queria Mas você vai ter que ir lá Pra me pagar Passa lá no sindicato Grande O Civil Carolina Guedes Curtindo a rádio Nova Metrô Fabinho Almeida Quero mandar um abraço Pra um amigo Ele é açougueiro No Pese da Cruzeiro Ele gosta muito de vocês Agora só que eu não tenho O nome dele aqui Ele pergunta Do trabalho de vocês Eu não te fiz essa pergunta De verdade A Disney chegou a gravar Um single Ou alguma música A Disney tinha A música A Maria do Palco Verdade Vocês fizeram Sai um trechinho dela aí Sim Vocês fizeram No Boteco da Cidade Eu acho essa música Zezé Maravilha É Fizemos uma música Pra Rádio Cidade Sério Faz aí Fica à vontade Era uma linda mulher Mas ninguém via Antes de você Ninguém queria Usou seu talento Fez um movimento Pra me envolver Meu irmão Quando ela descer do salto Eu sei a Maria do palco Ela só quer ir bop Ficar atrás top Pra se aparecer Besão não dá mais Pra ficar assim Ela fingiu me amar Ela fingiu gostar de mim Meu irmão percebi O falso querer Ela te usou Pra se promover Todo show que eu fiz Ela me acompanhou Parecia feliz E morrendo de amor Tudo que você quis Ela pareceu ser Fez mil juras de amor Mas enganou você Era uma linda mulher Mas ninguém via Antes de você Ninguém queria Usou seu talento Fez um movimento Pra me envolver Meu irmão Quando ela descer Do salto alto Eu sei a Maria do palco Ela só quer ir bop Ficar atrás top Pra se aparecer Tá aí O Civil Aqui na rádio Nova Metrô Lembrou dessa Sarará Pô lembrei sim Que legal Que legal Tempo bom da Disney Tempo bom da Disney Pena não Não tem vídeo Não é o que eu falo Geral aqui Da melhor De brincadeira Também teve um grande momento Não tem nada de vídeo Do de brincadeira Por aí Vários grupos Que passaram aí Durante esse Se não tivesse o DVD Do Pura Cadência A gente não ia ter nenhum Conteúdo do Pura Cadência É verdade Faltou material Pra Na época É que naquela época Não tinha isso É igual eu falo pro Cássio O Estima Samba O que foi o Estima Samba É verdade Verdade Eu sempre falo pro Cássio Que o Estima Samba Foi um fenômeno Foi um fenômeno Quem viu, viu, né É verdade E o pagode da Disney Uma vez a gente foi tocar Na paróquia lá Da Santa Isabel Que quando tinha festa lá Era só atração nacional Envia a mão Envia a mão E um dia A gente chegou Lá pra tocar E lotado Daí a gente perguntou Pro D-Boy, né Ô D-Boy Qual é a atração Que vai ter aí Vocês Caraca Como assim É vocês, cara De tão Tão forte que tava Disney O pagode da Disney Ei, Sarará E a Dani aí com a gente, né Tem A Dona Fernanda Soares Tá aqui Eu quero achar que tem a tua tia Também Que eu quero achar que Tem o Se viu, ó Estou esperando aquela música, hein Fabiano Almeida Ele mandou aqui Fabiano Almeida Isso, tá com a gente Aqui, ó Ariel Velhinho Monstros na Percussão Diz ele aqui Fabiano Almeida Uma camisa branca E um boné azul Tá no Facebook aqui Fabiano Almeida Tá esperando aquela música É Fala aí, Fabiano É Faltou você, hein Fala, meu cantor Fala aí, Fabiano Almeida É, Fabiano Atriz Que é o melhor Bota o coraçãozinho Aí pra você viu É, ele tá aí Tá com a gente Acabou de mandar uma mensagem Pagode da Disney Máximo respeito Diz ele aqui O que mais? O Bessão Tá curtindo a entrevista Aqui, tá rindo aqui, ó Tá rindo a parada Acho que do sindicato aí Eduardo Rolino Com a gente O Aldeir Tá curtindo a gente também Show de bola Tá todo mundo ligado aí Com a gente Canta Falta Vai no olho Não entendi essa Ah, música Vai no olho Música É meio do Bessão Também No pagode da Disney É Da época da Disney Da Disney Vai no olho É boa? Boa Sai aí? Claro que sai Já falaram isso Uma vez de ti Agora eu entendo Porque eles falam Que tu é um HD ambulante Sai ela aí, Bessão Claro que sai Vamos fazer ela aqui Então, pessoal Já já a gente tá finalizando Nossa entrevista Tem mais sete minutinhos De entrevista aí, gente Bora lá A música Essa aqui é pros Bonitinhos das festas É pros gatinhos É pros gatinhos É pra ti Chega na festa De iPhone Na orelha Não tá falando com ninguém É o Gilberto Não, não tem iPhone De Nike Das cabeça aos pés Mas aí olhar A roupa é do primo Ih, gente Não tem um real Pra tomar uma gelada E ainda quer roubar Minha mulher Ideias do Bessão Sempre ele Chegou no pagode Pintar de bacana Esse cara Tá cheio de marra Qual é? Tá todo arrumado Com os panos emprestados Achando que vai me ganhar Que mané Se a mina tem sede Ele sai de cantinho Procura os amigos Pra rachar um baldinho Depois ele com o copo De cebo Estava achando que vai me levar E os parça te ensinam Então fica tranquila Um balde de cebo É só alguns pila Precisa colar nos amigos Pra ser de matar Vai no olho Se liga mané Vai no olho Tá pegando qual é Vai no olho Não tem um real Pra pagar o seu meia Eu sei Vai no olho Ele acha que dá Vai no olho Só vai te enganar Só vai te enganar Vai no olho Pula dessa onda Menina Pra não te afogar Vai no olho Se liga mané Vai no olho Tá pegando qual é Vai no olho Não tem um real Achei que a dona Deise Meu sobrinho é o melhor Alô Deise Que legal Tudo certinho Então tá aí gente Sábado É Budegas né Budegas Budegas vai ter a gravação Quem é o time que vai estar lá De músico Bom 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 na Viola Bom Bom na Viola Vai estar comigo Vai estar Ariel O Ariel é monstro Giazinho de Oliveira Alifer E Harley Junior Olha aí Todô não Gravação O Dodô Tem um compromisso Lá em Floripa Sim Ele Ele estaria né Mas tem um compromisso Não Mas é a gravação Viu gente Vai ter música inédita Vai ser um projeto Bem legal Pra você conferir No Budegas Sábado Dia 2 Pra você curtir aí então Civil Vai estar fazendo Uma grande apresentação O Cris do 910 O meu contato lá é Cris do 910 Acho que pra todo mundo é né O Cris tava aqui na frente Vai estar lá Tá fazendo a gestão da casa E vai estar preparando Uma super festa Um super evento Pra você Curtir aí O Civil Olha aqui Adelinho Nem um real no bolso Certo Ferido de pai e mãe E olha só Não é show Eu vou fazer um pagode Pra vocês Boa Pra nós né E vou Vou inserir algumas músicas Pra vocês conhecerem Vou tocar algumas Que já foram gravadas Por outros E o que vocês gostam Pode pedir lá Que a gente tenta fazer Certo? Civil Deixa eu te fazer uma pergunta Que eu faço aqui sempre Nas entrevistas Uma referência pra ti No meio Eu acho que fazer essa pergunta Assim porque depois Eu fico analisando Os artistas Referência daqui Uma referência artística Acho que a tua vai longe né Porque é muito samba É muito Talvez fundo de quintal Talvez né Eu queria te ouvir aí Algumas referências O meu primeiro ídolo Que eu tive foi Dudu Nobre Olha Dudu Nobre Eu gostava muito Do cavalo Ele tinha uma Daí depois A gente vai começando A escrever Eu sou muito fã Do Marquês PQD Olha aí Zé Roberto Arlindo nem se fala Eu até fiz uma música Pro Arlindo Que um dia Eu vou criar coragem De tocar Olha Legal E São muitas referências Delcio Luiz Legal Mas daqui Do Nossas referências Aqui Eu Eu tenho que ser grato Pelo rapaziada Do Tri Legal Cadinho Everton Dornelis O Alex Que é o Dorinho Senzala E O Louca Sedução É muita caneta Grupo Zoeira Tem muita música Flor de Ébano Que me puxou Pro lado do samba Assim também Essas pessoas aí Eu sou obrigado A A lembrar Eu tenho que lembrar deles Não adianta Tá aí gente Dezessete horas Cinquenta e oito minutos As redes sociais É o Civil É o H né Isso O H Civil Você pode seguir lá O Civil Fica por dentro das novidades Vem muitas novidades Manda um abraço Mais uma vez aí Pra Lisbon O pessoal que tá fazendo Essa gestão né Lisbon Que tá cuidando De tudo pra mim né Tem que mandar um abraço Pra essa turma aí Tá viajando Mas também Qual é o nosso amigo Que tá aqui hoje O nome do nosso amigo É o Adilson Esse aqui é um dos padrinhos Esse é um dos padrinhos Adilson tá aqui com a gente Abraço pro Vini aí também O Vini e o Gustavo Gustavo de Boi E o Robson Eles estão no Rio lá Trabalhando com a outra artista Do escritório Sim E vendo algumas coisas minhas Lá também O Robson Carvalho Tá aqui? Não é outro Robson Ah Não é o mesmo Que legal Aí ele Eles estão lá trabalhando né Correndo Por nós Tá aqui ó É Robson Carvalho pediu aqui ó Pede pra ele cantar Não tenho mágoa de você Pois você não me deve nada Esqueça Ah o povo tá falando O povo tá falando Aí ó Viu A Dani Silva também tá ligadinha Aqui com a gente Tá mandando várias mensagens aqui E eu quero mandar um abraço pra essa legião de fãs né Que o Disney O pagode da Disney deixou aí E que seguem agora o Sambatia Que seguem o Bessão Que seguem o Civil né Eu vejo muita gente falar bem de vocês cara Muita gente mesmo E a nossa amizade continua assim Não mudou nada gente Eu quando eu posso eu vou no show do Sambatia A gente canta junto Nada mudou Coisa boa Que legal Continua lá na Loma do Pinheiro? Sempre É? Eu moro na rua O Walt Disney né É mesmo? Sim Ah o nome da rua é Walt Disney Por isso que é o pagode da Disney? É um dos Um dos fatores também Entendi Entendi E 18 horas em ponto Entrevistamos aqui O Civil Civil Prepara uma aí pra gente finalizar A nossa entrevista Quero agradecer o carinho A todos Quem perdeu Vai ficar aí na linha do tempo Amanhã já vai estar no Youtube A entrevista com o Civil Você pode curtir E obrigado a todos E diariamente De segunda a sexta Das nove até as dezoito horas A gente tá sempre aqui gente Tocando música E a nova música do Civil Vem morar comigo Está na programação da Nova Metrô Logo logo vai estar na FM O Dia Vai estar na Mania Vai estar em todas as rádios aí do Brasil Transcontinental 105 E você pode curtir aí Mais um nome do nosso cenário Mais um nome do pagode gaúcho aqui Levando a nossa bandeira O pagode da Disney acabou Mas a nossa amizade continua Só a fortalecer O Dizzo Kleber Sambatia Abraço pra rapaziada Ele tava gravando um bate-bola De Sambatia também Alô, Gio Fortuna Obrigado pelo carinho Civil, grande referência Grande inspiração Para a nova geração Da Lomba do Pinheiro O Jeff Fontoura Curtindo a gente Tamo junto Ó, finaliza com cheiro de cerveja A gente abriu com cheiro de cerveja Mas fica contigo aí Quer mais? Tem mais mensagens aqui A Dani Tá aí mais uma vez O Edinho Alves Sarará Tá aí com a gente também Edinho, abraço, irmão Edinho O Daniel pediu vai no olho Já foi, já tocamos aqui É isso, gente Essa é a entrevista com o Civil E quando sair esse audiovisual Esse áudio aí que vai sair A gente marca uma nova aqui, Civil Pra falar dos novos projetos e tal E muito bacana o videoclipe Parabéns O áudio, todo mundo Tá muito maneiro lá, cara Agradeço vocês aí a oportunidade Isso Agradecendo a Lisbon Que cuida das minhas coisas aí E tamo junto até o fim Tem pessoal que não conseguiu sábado Tem já um semanal Já tem alguma coisa aí marcada do Civil O pessoal curtiu o Civil Onde é que o pessoal pode curtir o Civil? Aí logo vamos fazer no Trevo É, né, Edinho? Isso Legal Na frente do Beira Rio ali Isso Tudo gigantinho Era pra ser Amanhã, né? Mas como vai Como vai ser gravado lá Pra não ficar Mas daí sexta que vem tem lá já no Trevo? Tem? Eu não sei te dizer Então tá aí, pessoal Segue as redes do Civil aí Pra você curtir o Civil Que o Civil tá com tudo aí, viu, gente? Civil tá com tudo aí Segue a Lisbon lá no Instagram E lá vai ter todas as informações pra vocês E segue o Civil também Que vai ter o flyerzinho lá Pra você curtir o pagode do Civil É isso aí, Sarará Mais uma, né? Você tem visto que amanhã a gente tá junto aqui Que amanhã tem o gamadinho aqui com a gente Verdade Às 17 horas Civil, o que a gente vai fazer pra finalizar? Vou atender o pedido do Robson ali Que ele tinha pedido Carvalho O povo tá falando? Boa, bora lá Primeira música que eu fiz sozinho Bora lá Há muito tempo atrás Me falaram que você mudou Tá toda hora mudando de amor Vou te dizer que não é bem assim Não precisaste aparecer pra mim Eu não dou bola pra tua ilusão Tu já está fora do meu coração Caiu na onda das suas amigas E achar que a noite é uma maravilha Vai no meu pagode e acha que é tal Bebe um pouquinho e quer pegar geral Isso é uma vergonha e só você não vê Que isso não me abala, só suja você Era desejada por estar comigo Hoje tá mais fácil é só mandar um sorriso Pra saber Se a vida que eu tinha qualquer um consegue ter Não tenho mágoa de você Pois não me deve nada Mas sinto pena de você Entrou na pilha errada O povo tá falando e dando gargalhada Dizendo que hoje em dia você é safada Não tenho mágoa de você E desejo a todo o sucesso do mundo pra ti E só você sabe o que vocês já passaram Pra nós, meu irmão Kleber Tá aí com a gente Kleber Sambatinho Vamos marcar, Kleber Chama aí pra gente marcar do dado aqui Pra vocês falarem também Chamar o Klebinho também Pra dar continuidade aí nessa história E Dani Silva tá com a gente Fã clube Dani Silva tá aqui Curtindo a gente aqui Demais Vamos se finalizando aqui Vamos tirar foto, Sarará? Vamos tirar, né? Bora? Desliguei o Sarará de novo Também tô mal aqui também Tá ruim comigo, né? Tudo certo Vamos lá O Civil vem morar comigo Em seguidinha a gente tá de volta Na sequência vai tocar cheiro de cerveja Bora lá Alô, meu povo Aqui quem tá falando é o Civil E eu também tô ligadinho Na Rádio Nova Metró Aham